Música É isso gente, muito boa noite, começa aqui o programa Valter Pereira Nesta terça maior, sempre aqui na Prima TV, que é melhor pra você, hein São mais de 14 anos no ar E hoje é dia 28 de maio 28 de maio de 2019, começando o programa Mandando um abraço para a grande Florianópolis, assiste, Palhoça Aqui em Santo Amaro, São José, em toda essa região Sempre na sintonia do programa Valter Pereira, através do canal da NET Número 23, e também lá na mídia social, no Youtube, programa Valter Pereira Ou também no site da www.primitv.br Você vai assistir o Valter Pereira, terça-feira às 21 horas E durante a semana toda, a reprisa, está sensacional o programa de hoje Hoje o programa aqui está bom Hoje tem uma matéria do Supremo Tribunal Aí uma coisa bacana, a Julia Rodrigues vai destilar com a gente A Maiara Coelho vai estar aqui presente no programa Valter Pereira Sempre aqui na sintonia do canal 23 da NET Vamos lá maestro, vamos soltar aí o nosso Bruno Marrone Cantando nessa terça maior, programa Valter Pereira Para você que está em casa aí, um abraço, vamos lá Vamos lá maestro, vamos lá maestro Vamos lá maestro, vamos lá maestro E aí Vamos lá maestro, vamos lá maestro Quando não se cuida Se quebra Com uma força tão grande Duem mais Vacilé Eu te amei e te entregui Meu coração Não pensei Que o amor quando não se cuida Se quebra Com uma força tão grande Duem mais Duem mais Vem em meu coração Com uma força tão grande Duem mais Estar contigo Sosorrando ao ouvido Duem mais Quando os amigos de minha caixa me perguntam Donde estás Eu sou muito triste Me pergunto agora O que vou fazer O que vou fazer Que pena Na verdade eu não queria Necesito esquecer Este dolor Vacilé Eu te amei e te entregui Que o amor quando não se cuida Se quebra Com uma força tão grande Duem mais Vacilé Eu te amei e te entregui Que o amor quando não se cuida Se quebra Com uma força tão grande Duem mais Duem mais Olha aí Estamos de volta Nesta terça O maior programa Valter Pereira Sempre aqui na Prime TV Que é melhor pra você São mais de 14 anos no ar E o meu WhatsApp Meu telefone Meu e-mail Está aí Na tela Você Manda o seu recado Escreva Fala com a gente Manda o seu vídeo Sempre aqui na sintonia da Prime TV Só mandar o vídeo pra cá E escrever pra gente Que a gente responde Responderei todos os e-mails Tá bom? Mandar um abraço Para o Ivão 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 Souza Lá da Palhoça Nos assiste Muito obrigado Ivão Nosso amigo Aqui da nossa Vizinha Palhoça Sensacional A cidade de Palhoça E mandando um abraço Também para Mauro Monteiro Mauro Monteiro Que mora na capital Florianópolis Vocês assistem Programa Valter Pereira Através do Youtube Programa Valter Pereira Isso é muito bom Hoje eu mandei um abraço Pra todo mundo Hoje também Mandando um abraço Para todos Aniversariante do dia de hoje E também Do mês de maio Do mês de maio Que está se encerrando Hoje dia 28 Três dias Três dias Pra nós cumprir O compromisso com o governo Porque você paga Cinco meses de impostos Aí o restante Agora De junho Até dezembro É o que vai sobrar Pra você Esse é o nosso Brasil E vamos rezar aí Vamos rezar Pra dar certo Isso aí Essa passeada Esse barulho De domingo Foi muito bom Os caras aí Começaram a tremer Aqueles caras Que estavam falando muito Já não estão falando muito mais É Olha O pessoal O pessoal O Brasil Quer saber Que esse país Vai mudar E vai mesmo mudar Né Previdência Os crimes Que é muito crime Nesse país Olha E vai mudar sim E alguns Desse daí Alguns Né Já Tremeram na base Tá bom Vamos trazer agora Essa mensagem Em homenagem Ao Supremo Tribunal Federal Solta aí maestro Vamos lá Os espontos São reservas morais Imodestos Mesmo tão geniais Benefícios E salários normais Afinal Nós os amamos Ninguém vai falar mal Do A Sintera É sempre uma alegria O A Sintera Tem Você pode chegar Eles vão te buscar Mas só pra poder te abraçar É sempre uma alegria O Sintera Ninguém vai falar do Sintera Cafoninho, vídeo O alegre, fériu São orgulho do meu Brasil Doces Se você se opuser Maquinamos Leia o que quiser Mas evitem Essa tal cruzou Essa tal cruzou É e desliguem Os Whatsapps Calma Ninguém quer o seu mal Mas me passar Seu endereço postal E cuidado E cuidado Pra atravessar o sinal Acidentes Acontecem Ninguém vai falar mal Do S-T-A-P É sempre uma alegria O S-T-A-P Você pode xingar Eles vão te buscar Mas é pra poder te abraçar É sempre uma alegria O S-T-A-P Ninguém vai falar do S-T-A-P Se de cego é repaz Nunca diga que não Liberdade é escravidão Melos Vocês são fofos demais Alexandre Você não fica atrás Levanta-se Não esqueço jamais É tanta Benevolência Dias E Gilmar Tão charmoso Fux Carmen Rosa Fachin Barroso São tantos Como podem ser tão Nobres E Maravilhinhos Ninguém vai falar mal Do S-T-A-P É uma alegria Sempre o S-T-A-P Você pode xingar Eles vão te buscar Mas é só pra poder te abraçar É sempre uma alegria O S-T-A-P Ninguém vai falar do S-T-A-P É isso aí Programa Walter Pereira Sempre às terça-feira Aqui às 21h Reprise a semana toda A semana toda E também Mandando um abraço Para a grande Florianópolis Assiste E também Para a Palhoça Santo Amaro Da Imperatriz Miguaçu Enfim Toda essa região Sempre aqui na sintonia Nossa Estamos aqui Há 14 anos no ar E Mandamos essa Mensagem aí Para o Supremo Tribunal Federal O pessoal Que se cria jeito O Supremo Devia fiscalizar Não E quer governar Também Então não precisa presidente Vamos trazer o Julê Rodrigues aí Trazer uma biografia Da Julê Quem foi a Julê Solta aí maestro Julê Rodrigues Vamos lá Amém Amém. 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 sem Brasília, eu quero saber onde eu vou ser preso. E vou dar entrevista. Não tem uma lei lá que o preso pode dar entrevista? O Lula não deu entrevista, eu como preso quero também dar entrevista. Só não vou dar entrevista para a Rede Globo de televisão. Qualquer televisão do país todo, se eu estiver em cana, lá vocês vão lá que eu vou dar, olha, não vou cobrar cachê, não vou cobrar nada, toda essa televisão. E a primeira TV que vai me entrevistar quando eu estiver em cana, que eu falei aqui do Supremo Tribunal Federal, é a Prima TV, está lá entrevistando. A Globo, nunca. Vamos trazer o próximo sucesso aí, sensacional, pessoal da terra. A Dimensão, é isso o nome do conjunto? Vamos lá, solta aí. Pessoal da terra aqui de Santa Catarina, do programa Valter Pereira. E daqui a pouquinho, a Maiara Coelho também. Santa Catarina cantando e encerrando o programa. Vamos lá. Pessoal da terra aqui de Santa Catarina, do programa Valter Pereira. Ou talvez em Rio do Sul, de novo, da real, sei que é linda essa menina. Talvez esteja em Jaraguá, só em Vila do Real, a Prima da Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, de novo, da real, sei que é linda essa menina. Meu coração tá no Vila do Rio do Sul, de novo, 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 de novo. Eu tô pensando em ser feliz, e vou pra Santa Catarina. Sozinho aqui, não sonhei, diz meu bem, meu bem, me diga, onde está meu bem, me ensina. Talvez esteja em Jaraguá, só em Vila do Real, lá por Santa Catarina. Ou talvez em Rio do Sul, ou de Paulo, da real, sei que é linda essa menina. Talvez esteja em Jaraguá, só em Vila do Real, lá por Santa Catarina. Talvez esteja em Vila do Real, lá por Santa Catarina. Talvez esteja em Vila do Real, lá por Santa Catarina. Talvez em Rio do Sul Talvez em Rio do Sul Talvez esteja na paz Alguém vira o canal A cruz da Catarina Talvez em Rio do Sul O Timólo da Alça Em que a vida sabe virar Talvez esteja na paz Alguém vira o canal A cruz da Catarina Talvez em Rio do Sul O Timólo da Alça Sei que é linda essa menina Olha aí, programa Volta Pereira Terça Maior Sempre aqui às 21 horas Na Prima TV Que é a melhor televisão de Santa Catarina A televisão do Wilson Betim Né? E terceira Terceira dimensão Se apresentou aqui no programa Volta Pereira No penúltimo bloco aí E falando novamente aí Nessas arestas da política aqui Eu começando com o meu pessoal aqui Olha O pessoal lá Aquele pessoalzinho da esquerda Vamos dizer Aquele pessoalzinho lá do lado Aquele Globo Mais alguém aí A Folha de São Paulo Tem mais gente, né? Domingo sentir o drama Olha O povo foi pra rua E olha O que o povo quer É que mude mesmo, cara Vamos lá, a presidência O problema do anticrime E uma série de coisas Vai ter que mudar sim, cara E Aquela turma do 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 Atrapalha Maneirou Isso é muito bom, presidente Tem que ser assim Tem que meter o pé Olha Meter o pé no acelerador, cara Olha E tocar essa turma toda pra fora aí Mandar Mandar essa turma tudo lá pra Cuba Cuba Na Coreia do Norte Na Venezuela Estão precisando desse pessoal lá Pra fazer barulho lá Pra ajudar lá o Maduro Tá bom Vamos colocando o ponto final No programa de hoje Prometendo voltar na próxima terça-feira Às 20 horas em ponto Se Deus quiser Sempre dentro do horário Na próxima semana Vamos trazer uma cantora Catalinense Ela já esteve aqui no meu programa Ao vivo E hoje Vamos fazer uma homenagem A esse pessoal aqui Valorizar o pessoal da terra Vamos trazer a Maiara Coelho Cantando nessa Terça Maior Até semana que vem Fique com Deus E até lá Solta aí Vamos lá Música 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 Saudade é faca no meu peito Vem rasgando De tanto choro Travesseiro Encharcando Se o amor não mata o seu Tá quase lá Música Para pra pensar No que está fazendo Você fala que é de Deus Mas não tá sentindo Você não tá sentindo Mas tá doendo Tá doendo Um beijo seu na boca dela Ai Sua cintura na mão dela Ai 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 Você na cama com ela Ai 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 amor Vai faltar ai ai no mundo Pra chorar a minha dor Ai 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 amor Vai faltar ai ai no mundo Pra chorar a minha dor Ai 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 amor Música Música Para pra pensar No que está fazendo Você fala que é de Deus Mas não tá sentindo Você não tá sentindo Mas tá doendo Tá doendo Música Um beijo seu na boca dela Ai 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 Amor Vai faltar ai ai no mundo pra curar a minha dor Ai ai amor Amor D sound D sound D sound Amor D sound 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 D Dude D sound D thousand D son You are a little And canc$ online What the fight E aí Eu te amei e te entreguei meu coração Não pensei que o amor quando não se cuida Se quebra com uma força tão grande Não é mais Eu entreguei meu coração Com uma força tão grande Tu sueño estar contigo Sosurrando o oído Vem quando os amigos de minha caia me perguntam Donde estás? Eu me triste e me pregunto agora O que vou fazer? Que pena, a verdade eu não queria Necesito esquecer esse dolor Eu te amei e te entreguei meu coração Não pensei que o amor quando não se cuida Se quebra com uma força tão grande Não pensei que o amor quando não se cuida Se quebra com uma força tão grande Não pensei que o amor quando não se cuida Não pensei que o amor quando não se cuida